Consegui a faixa de segurança aí Tem uma faixa de pedestre ali Tem uma barraca com uma faixa de pedestre ali Lá com o pessoal da escola Pessoal da escola, amiga do trânsito Eu atravesso na faixa Pois a faixa é de segurança Aprendi isso com os meus pais Quando eu era criança Eu atravesso na faixa Pois a faixa é de segurança Aprendi isso com os meus pais Quando eu era criança Muita atenção Ao atravessar a rua Muita atenção Mesmo quando a preferência é sua Eu atravesso na faixa Pois a faixa é de segurança Aprendi isso com os meus pais Quando eu era criança Fica assim Olhe para os dois lados O carro enxerga ela? O carro não enxerga Quem enxerga é o motorista Então sempre presta atenção Se o motorista está te vendo Presta atenção quando o carro dá ré também Muitas vezes o motorista não tem cinco olhos Ele não consegue te ver Então vamos ter cautela Quando o carro estiver dando ré Muito bem Obrigado gente Obrigado gente